Olá, sejam muito bem-vindos. Se você estiver me ouvindo bem, me vendo bem, deixe aqui um sinal. Estamos ao vivo tanto no YouTube quanto no Instagram, mas se você estiver no Instagram, vem aqui para o YouTube, o link está na bio e aqui é bem melhor para a gente se comunicar, porque eu tenho uma apresentação, eu tenho os slides, eu tenho esse material complementar. E hoje nós iremos falar sobre ferramentas para pequenas e médias empresas. Deixa eu só ver um pouquinho aqui, que eu estou achando que tem algum som saindo e não é para estar saindo som nenhum. Acho que é aqui, pronto. Pronto, agora sim. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Caroline Fioravanti, eu tenho uma empresa há sete anos, eu empreendo há sete anos no mundo online e eu estou retomando esse projeto agora para ajudar empresários e empreendedores a fazerem o seu negócio crescer, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo mais, mas talvez vocês não saibam, os números no Brasil, eles são cruéis para o empreendedorismo, né? Uma em cada duas empresas vão fechar em menos de dois anos e a gente vai ver um pouquinho disso e porquê. E aí, a gente já teve aula de mentalidade, a gente já falou um pouco da área comercial, já falei também um pouquinho da parte financeira na aula da semana passada, quais são as principais ferramentas que você tem que usar, mesmo que você não tenha uma gestão financeira complexa. E hoje eu estava pensando, poxa, o que eu vou fazer? Fiz uma pesquisa lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, segue lá, todo dia tem caixinha de mentoria, eu abro para conhecer um pouquinho mais o seu negócio, quais são as dificuldades que você está passando. E uma das dores que surgiram é a questão do planejamento. Muita gente ainda tem negócio e não planeja, gente. E eu não estou falando aqui de planejamento complexo, tá? Eu estou falando de ferramentas para você planejar o seu negócio no longo prazo. E quando eu estou querendo dizer longo prazo, aqui, a gente está num horizonte aí de dois anos. Antigamente se falava em planejamento de longo prazo, de dez anos. Quando eu fiz meu MBA, em torno de dez anos atrás, já se falava de cinco anos, mas já estava com uma pegada, olha, cinco anos talvez seja muita coisa para a gente planejar e seja inútil esse planejamento, porque as coisas estão tomando uma velocidade muito rápida, né? A própria tecnologia, a qualidade da tecnologia, ela dobra praticamente a cada ano. Então, não vale a pena a gente fazer um planejamento tão longo, porque as coisas estão mudando muito rápido. E isso quer dizer que, provavelmente, a probabilidade desse planejamento não seguir até o final é enorme, né? E aí a gente vai ter que replanejar. Então, por que não fazer um planejamento num horizonte aí de dois anos? Eu acho que num horizonte de dois anos é bem legal, gente. Tá bom? E aí eu trouxe, como sempre, as minhas apresentações. Por enquanto, eu estou bem professorinha aqui, eu gosto dessa pegada, eu acho que fica mais didático, fica às vezes menos cansativa. Só vou pedir mais um minutinho aqui para eu ver o que está acontecendo, porque eu estou me ouvindo ainda, e está bem chato isso. É isso aqui que eu estou ouvindo? Eu tenho um... É, isso mesmo. Eu tenho um celular aqui, gente, para poder ver o que vocês estão vendo, né? E aí... Mas eu não quero me ouvir. Eu quero ficar bem... Ok. Vamos ver agora. Agora eu não estou me ouvindo, eu não estou com retorno. Desculpa se vocês tiveram algum retorno. Então, eu preparei aqui uma série de slides. Se você não assistiu nenhuma aula minha, deixa eu te fazer um convite especial. Todo o material extra, ou seja, todos esses slides, todo o material extra que a gente vier a produzir com essas aulas. Hoje, por exemplo, eu estou dando três ferramentas de planejamento estratégico. Todas as ferramentas individualmente, elas vão estar em PDF, lá no meu grupo do Telegram. Então, clica aqui embaixo, né? Se você está assistindo no YouTube, tem um link que vai direto lá para o canal Vida de Empresário. Lá já tem um board Nutrelo completinho para você organizar a sua agenda de empresário, para você organizar os processos do seu negócio, para você organizar os projetos do seu negócio. No Instagram, se você está assistindo por lá, tem também nos destaques como você acessa. É só me pedir no direct por lá também, que eu te mando o link sem problema nenhum. Tá bom? Então, todo o material complementar que você está vendo aqui, não se desespere. Está tudo lá. É só pegar um papel e caneta, que já vai te facilitar bastante para você fazer suas anotações, suas observações. E pode também deixar comentários que eu vou compartilhando com você, tá bom? Só para a gente alinhar as expectativas. Aula toda, toda quarta-feira, às 4h e 4h da tarde, por enquanto. E eu gosto muito desse horário. Eu sei que não é um horário bom para todo mundo, mas se você tem um negócio, tem uma equipe, pode trazer a equipe aí antes dela ir embora e assistir a aula juntos, e fazer, aproveitar, fazer uma reuniãozinha, ver onde é que as coisas podem meralhar e colocar a ação já nas coisas que você sacar aqui. Pode ser bem útil para o seu negócio, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a minha apresentação. Abrei aqui, menina. Aqui é tipo uma TV, sabe? Eu estou vendo o retorno aqui. Aqui está o Instagram. Oi. Aqui está o YouTube. E aqui tem outra tela com a minha apresentação. Estou me sentindo quase a Fátima Bernardes. Gente, muito chique. E aí, pronto. Então, vamos lá. Por quê? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é por que a gente precisa planejar. Gente, planejamento é muito importante. Eu sei que tem muita gente... Esses dias eu estava dando um curso e me perguntaram assim, ah, mas se eu tenho tudo na cabeça, eu realmente preciso planejar? Aí eu falei, olha, se você tem tudo na cabeça, toda uma sequência, e você é sozinho no mundo, sozinho, as suas ações não impactam ninguém, talvez até não seja necessário você fazer nenhum planejamento. Mas a gente está falando do mundo dos negócios, né? Então, assim, por mais que você seja um profissional liberal, um profissional autônomo que trabalha sozinho, as suas ações impactam o fornecedor qualquer, impactam no seu cliente, né? As suas ações impactam, as suas ações importam. Senão, dificilmente você está tendo um negócio. E já que as suas ações importam e impactam, provavelmente você vai precisar comunicar algo, né? Provavelmente essas ações, elas têm mais de uma ação, não é uma ação só, são várias ações. E muito provavelmente essas ações, elas têm uma sequência meio que lógica. Algumas dessas ações, elas podem ser efetuadas simultaneamente, outras provavelmente não. Outras você precisa fazer com que tenha uma ordem. Por exemplo, se você está construindo uma casa, né? Não dá para você passar o gesso e pintar no mesmo dia. Então, você precisa prever o gesso e prever a pintura em dias diferentes. São ações que elas têm que ser coordenadas dessa forma, uma depois a outra. A mesma coisa, você está fazendo um bolo. O recheio não vem antes da massa. Você precisa ter o recheio, você precisa ter a massa. E aí, com a massa, você coloca o recheio no bolo, né? Você não vai pôr o bolo no recheio do bolo de aniversário. Não sei se ficou claro. Mas, enfim, essas ações, elas têm que ter uma ordem. E é justamente isso que você vê no planejamento. Naquele dia, inclusive, eu até questionei a aluna. Será que não está acontecendo alguma coisa? Será que talvez a sua vida ou o seu negócio não esteja sem projetos? Sem projetos complexos o suficiente para você precisar fazer um planejamento? Será que a sua vida não está meio que no automático? E aí, gente, é muito importante a gente planejar para sair daquela sensação de que o tempo passa, de que as coisas estão avançando e nada acontece. Sabe? Quando a gente se sente a vida estagnada, que a gente olha para trás e diz assim, nossa, tem tantos anos que eu me formei. Nossa, tem tantos anos que eu tenho essa minha loja. Tantos anos que eu desenvolvo esse artesanato. Tantos anos que eu trabalho como corretor. Ou tantos anos que eu trabalho como, sei lá, arquiteto. E parece que as coisas não evoluem na minha vida. Parece que eu estou sempre no mesmo patamar. Eu galguei, eu alcancei um patamar de vida. E agora, ali está estagnado. Isso é muito perigoso porque, na natureza, se você observar, aquilo que não está desenvolvendo, não está crescendo, está morrendo. Não existe muito essa questão de platô e estagnação. Algo está acontecendo quando a gente deixa de evoluir, deixa de crescer. Então, é muito importante nós, seres humanos, nos guiarmos por metas. É um pouco imaginativo, né? Quando você faz um planejamento estratégico, você está imaginando um lugar para se chegar. Você está imaginando um lugar para se alcançar. Não deixa de ser um trabalho criativo. Não deixa de ser um trabalho de imaginação que você está fazendo. E isso é muito importante. Porque quando você chegar lá, você vai saber que você chega lá. Quando você não está chegando lá, você vai saber ajustar o foco quando necessário. O que eu preciso focar agora? Eu estava com um mentorado recentemente, e esse mentorado fazia vários cursos. Tecnicamente, ele estava muito bem atualizado. Tecnicamente, essa pessoa elaborava muito bem, fazia muito bem o que ela precisava fazer. Mas, administrativamente, não tinha visão de negócios. Em termos de marketing comercial, essa pessoa não evoluía. O que isso impactava? Impactava que era um puta profissional super bem qualificado, cheio de curso, cheio de especializações, mas que não conseguia vender seu serviço. E isso é muito frustrante, porque você investe muitas vezes na parte técnica do seu negócio, mas você não consegue rentabilizar isso. Você não consegue lucrar com isso. E, obviamente, isso acaba sendo extremamente frustrante. Então, planejar também é muito importante para você ajustar o foco. Eu falei, ei, chega de fazer mais um curso, bora aí investir na parte comercial, na parte de marketing, porque fazer bem o que você já faz, não vai te levar a vender mais necessariamente. Ou até vai. Mas esse processo é tão longo, tão demorado, que no meio do caminho você vai ficando frustrado, sabe? Correndo atrás do rabo o tempo todo. E isso também não é legal, porque o tempo vai passando e a vida vai passando. E essa sensação de frustração, de que as coisas não acontecem para você, é responsabilidade sua também. Tá bom? Também, o que é legal de planejar também é saber o que precisa fazer. Às vezes, você não planeja, não define metas, porque fala assim, nossa, mas como que eu vou fazer para chegar até lá? O como também pode ser planejado. E mesmo que você não saiba agora como chegar até lá, faz fazer parte, existem ferramentas, e hoje a gente vai ver algumas delas, que podem te apoiar nisso. Ferramentas que vão trazer clareza do como você vai fazer para chegar lá. E coisas que você também não sabe, talvez você nem saiba, mas que você vai aprender, que vai te impulsionar, porque você vai estar fazendo um trabalho de diagnóstico claro, e você vai saber o que precisa correr atrás. Você não precisa saber fazer tudo. Aliás, você nem precisa saber tudo. A questão é você criar um mapa, um guia. Eu não sei qual é a idade de você que está assistindo esse vídeo, mas antigamente, quando a gente viajar, a gente levava uns mapas que se comprava em bancos de jornal, postos de gasolina, mapa do Brasil, mapa do Estado, e a gente meio que se guiava por isso. Então, assim, é muito mais fácil hoje, você ter um GPS que você coloca onde você quer chegar, não é isso? Se você vai para um lugar que você não sabe, você coloca lá onde você quer chegar, e simplesmente o GPS traça a rota para você. Por que é tão mais fácil? Porque alguém, obviamente, nesse caso, planejou para você. Mas, no caso do seu negócio, é você que tem que planejar para você mesmo. Não tem jeito. Enquanto você não tiver condições financeiras, sei lá, para pagar um consultor, para ter uma pessoa específica para isso no seu negócio, vai ter que ser você que vai ter que planejar. E mesmo quando você tiver condições, eu, 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 sinceramente, eu indico que você continue fazendo parte desse processo. Porque é um lado estratégico do seu negócio, e eu indico que você vai se tornando cada vez melhor nisso. Tá bom? E também é muito importante que você saiba quando você chegou. Às vezes, a gente não tem uma visão tão clara e objetiva dos nossos, da onde a gente quer chegar. E, às vezes, a gente já está tendo isso, e a gente não reconhece. E aí, a gente vira um saco de reclamação, que eu falo, um saco sem fundo, né? Pessoas que estão sempre correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás daquele estresse. Às vezes, eu acho que a vida é feita de fase, sabe? E se você está na fase de correr atrás das coisas que você quer para chegar em um determinado lugar, é legal que você saiba quando você chegou, para que você possa celebrar, para que você possa desfrutar, e para que você possa planejar o próximo passo. qual é o próximo marco, qual é o próximo lugar que você quer alcançar. Seja um lugar físico, um espaço físico, ou seja um espaço emocional até, ou financeiro. Enfim, você possa ir para a próxima fase. Tá bom? E aí, o que a gente vai ver na aula de hoje? Minha proposta é te entregar três ferramentas estratégicas, a gente vai ver com bastante profundidade isso. Tá bom? E a gente vai ver a análise SWOT, a gente vai ver a meta SMART, como você criar metas objetivas. E no final, eu ainda vou te dar uma ferramenta chamada Plano de Ação, que é para você criar as ações passo a passo, com todos os detalhes que você precisa pensar, e aí sim, mover-se, né? Fazer com que a sua rotina se mova nesse lugar do futuro aí, para essa estratégia de dois anos. Tá bom? Então, vamos lá. Onde é que você está hoje? Esse é o primeiro passo. Você precisa fazer uma análise honesta como empresário, do seu pequeno negócio, e saber onde é que você está hoje. Quais são os pontos fortes do seu negócio? Quais são os pontos fracos do seu negócio? Você não precisa, não precisa querer corrigir o passado todo. Uma das coisas que afastam a pessoa do planejamento, às vezes você tem seu negócio há dez anos, há oito anos, há quatro anos, você está querendo ou não? Você acertou bastante, porque você está onde você está, graças a você, né? Então, assim, independente de você estar satisfeito ou não com o negócio que você tem hoje, de certa forma, você está de parabéns, porque você não desistiu no passado. Mas a verdade é que se você está assistindo esse vídeo, é porque tem uma certa insatisfação de onde você está, com os resultados que você está, e você quer mais. Essa insatisfação positiva vai te fazer mover. Mas é necessário que você olhe para como está o seu estado atual. E uma das coisas que às vezes afasta é que está tanta bagunça, uma das coisas que às vezes afasta é que como você nunca planejou, você nunca se organizou, você nunca levantou dados, quando você olha para tudo que você tem que fazer, você fala, ah, não. Não, vou não, que é trabalho demais, demora demais, é coisa demais. Por quê? Porque você está olhando para todo esse percurso de tempo da bagunça. Então, se você tem quatro anos, você está olhando para tudo, nossa, Carol, vou ter que levantar informação de quatro anos, não, não dou conta, vai dar trabalho demais. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não precisa. Ok, seria super incrível se uma equipe de consultores entrasse no seu escritório, no seu consultório, ou mesmo na sua casa agora, e levantasse todas as informações desde o dia zero do seu negócio, desde o dia que você teve a ideia para a gente poder fazer uma análise bem objetiva e aprofundada, mas isso é, honestamente, isso é o mundo de Poliana, né? Seria o mundo ideal, coisas que não existem. O que a gente tem hoje, e essa é a minha proposta, é você fazer o melhor que você puder. O melhor que você puder com o que você já tem, tá bom? Até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Essa é uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, se você não conhece, tem vídeos excelentes dele no YouTube, pode pesquisar, espero que o próprio YouTube recomende algum vídeo. Deixa eu ligar aqui um pouco para fazer melhor ainda. Então, não precisa catucar só quatro anos para trás, tá bom? Para poder começar a colocar as coisas em ordem. Agora, o que eu te recomendo? Começou agora, o que eu posso te recomendar? Tem os dados aí de dois, três meses? Sei lá, se você tiver um pouquinho mais de paciência, tem os dados aí do começo do ano para cá? Se você tiver legal, porque aí você já consegue traçar uma visão e consegue construir de forma imaginativa, de forma estratégica, um ano melhor para o seu negócio. Ah, Carol, não tem nada, não tem nada, não tem problema, vamos começar a partir de hoje, então. Mas, se você tiver alguma coisa, eu recomendo que você pegue aí de um passado recente, último trimestre, ou mesmo do de janeiro para cá, já vai te ajudar bastante colhendo essas informações e organizando a casa a partir de hoje, tá bom? Então, assim, se o passado, se olhar para a bagunça que estava no passado, de todo o tempo que você trabalhou sem planejamento, te cansa, te traz até um arrepio de ter que colocar isso em ordem, não precisa, gente. Pelo contrário, às vezes, pode ser até um elemento de sabotagem, como se você falasse assim, ah, eu preciso, né, eu preciso colocar isso em ordem para começar. Não, você não precisa, você pode começar planejando a partir de hoje, a partir dessa aula. mas a gente precisa saber de verdade, como é que está seu negócio hoje, né? Quanto é que você já está faturando hoje? Quanto é que você faturou aí nos últimos três meses? Vamos colocar um horizonte de três meses para trás? Passado bem recente, bem fácil? Quanto que você faturou nos últimos três meses? Mês a mês? Mês de maio, abril, março, março, abril, maio, a gente já está no meio de junho, né? Quanto é que você gasta no seu negócio? Quais são as despesas fixas do seu negócio? Quais são as despesas que variam de acordo com o que você vende ou não? Por exemplo, se você tem um consultório, você tem despesa fixa lá, o aluguel do seu consultório, a internet, o telefone, sei lá, tem uma funcionária, não tem uma funcionária, mas vamos supor que você não tem um consultório, você subloca uma sala de acordo com a sua necessidade. Às vezes você tem uma despesa fixa, sei lá, de cinco horas por semana e também você pode alugar mais horas se houver necessidade. Então, você fixa, você tem lá as 20 horas no mês, cinco horas por semana. Mas, se você atender mais do que 20 horas, se você precisa mais do que 20 horas, você tem algumas despesas variáveis, que essas despesas, esses custos, eles vão variar de acordo com a sua produção. Quanto mais você produz, você tem despesa. Se não, essas despesas não existem. Por exemplo, se você tem uma despesa fixa de conta de luz, tem a taxa mínima. Se você gasta mais do que aquele volume de taxa mínima, você começa a pagar mais energia elétrica. Se não, você tem, no mínimo, a taxa mínima. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida dessas questões financeiras, a aula 3, eu vou deixar aqui as últimas três aulas, o link delas no YouTube. No Instagram não tem como, só me pedindo lá pelo direct, mas para ficar mais fácil para você acessar, a aula 3 é que foi sobre controles financeiros, tá bom? Muito importante na hora de fazer um diagnóstico. Aqui, gente, a gente só está na fase do diagnóstico ainda. Olha como tem coisa para falar, tá bom? Então, quanto que você fatura mês a mês? Quanto que você gasta mês a mês? Como que é seu fluxo de caixa? Se você não conhece a sua ferramenta de fluxo de caixa, eu te convido também a assistir a aula 3. Lá eu explico o que é, como fazer seu fluxo de caixa, se precisa de planilha, se não precisa, como que está seu DRE, que é o seu demonstrativo, né? Existe, não existe, o contador sabe fazer, não sabe, nem tem contador, mas lá também na aula 3 eu explico como é que faz seu DRE. Não deixa de ir para lá, tá bom? Você já tem algum indicador para o seu negócio? A gente costuma falar de KPIs, né? Quais são os indicadores que você pode criar para o seu negócio? As metas que você cria versus o faturamento real, né? O faturamento desejado versus o faturamento real. Ticket médio, um excelente indicador, grandes empresas trabalham muito com ticket médio, que é o volume total das vendas dividido pelo número do cliente, quanto meu cliente em média compra. Outro indicador que eu gosto muito de usar, que é itens por cliente. Então, se eu tenho média que o meu cliente ele leva 1,5 itens, né? Como que a gente pode fazer para oferecer mais, trabalhar com a equipe de vendas para eles estarem oferecendo elementos, né? Objetos, ou enfim, aquilo que você vende de forma complementar. Ah, eu vendo um bolo, um bolo, mas o kit de docinhos, eu vendo uma roupa, eu vendo camiseta, ah, camiseta mais o cinto, mais o acessório, eu vendo maquiagem, ah, maquiagem mais o fixador, né? O batom mais a máscara, e você está oferecendo mais itens por cliente. Isso são estratégias que fazem no todo você aumentar a venda. Para estratégias de venda, a gente também falou planejamento de campanha de venda, a gente falou na aula 2, na parte comercial. Então, é muito importante que você levante como é que está o seu negócio de forma objetiva. Porque muitas das queixas que eu recebo é sempre muito subjetivo. Ai, eu não sei o que fazer para atrair mais cliente. Ai, eu não sei o que fazer para vender mais. É tudo muito mais, melhor, estou perdido. Tudo muito emocional, sabe? Tudo muito, de certa forma, até infantilizado, gente. Desculpa falar assim, mas enfim, vocês vão me conhecer. Já tem uma meia hora, uns 20 minutos que eu estou dando aula. Eu vou falar como eu sou mesmo. Tá bom? Então, é muito importante também você levantar esses dados de maneira mais objetiva. Se você não tem os indicadores, talvez você tenha informações aí para coletar, para criar esses indicadores, né, de uma forma clara. Fora ponto de equilíbrio, fora tudo aquilo que a gente já viu na aula 2 e 3. Recomendo muito que você dê uma olhadinha lá. na hora que você for terminar essa aula de planejamento, vai ajudar bastante a você coletar essas informações do seu negócio. Tá bom? Outra coisa que você precisa saber. Pequenos e médios empresários muitas vezes estão sozinhos aí, estão jogando sozinhos, né, não tem nenhum funcionário ainda, né, principalmente profissionais liberais e profissionais autônomos. Mas, se isso acontece, provavelmente o seu negócio e você é quase uma simbiose, assim, meio que se misturam, sabe? fica aquela coisa meio colapsada. Isso ocasiona muitos problemas, né? O principal deles é as suas despesas, assim, né? O dinheiro da empresa, do PJ, o dinheiro da pessoa física, tudo muito misturado, tudo muito colado. Muito importante olhar pra isso. Então, é importante olhar pra como você está como empresário. Né? Você abriu seu pequeno negócio, você queria muito pagar as contas no mês? Como é que foi isso? Assim, não, Carol, eu pensei em dar mais conforto pra minha família. Não, eu pensei em contribuir com a minha família. Não, Carol, eu abri um negócio pra ficar rico, eu tenho certeza que eu tenho potencial de ficar rico, ganhar muito dinheiro. Meu pai entrou aí, não sei se ele está ainda, eu falava, meu pai, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. Sempre que você tem um negócio pra ganhar bastante dinheiro e ficar rico. Essa era a minha vontade, tá bom? Quais competências técnicas você tem? O quanto que você conhece o seu negócio tecnicamente? Lembra do exemplo que eu dei? Se você tem um consultório, sei lá, você é esteticista, o quanto tecnicamente você é boa com estética, né? Ah, Carol, eu fiz uma faculdade. Não, Carol, eu fiz um curso pra aprender, aprendi a fazer limpeza de pele, alguns peelings, e é isso, eu ainda tenho muita coisa pra aprender, eu não me sinto tão segura, né, em vender outras coisas, eu não me sinto muito segura, eu tô começando. Então, essas são as competências técnicas. Se você é um advogado, você acabou de tirar sua AB, você sempre atuou dentro de escritório, desde a época da faculdade, com estágios, trabalho voluntário, não, Carol, são os primeiros processos, só passei, só estudei, só fiz estudar, 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 e nem sei, tô muito insegura aí pra começar, não sei, a organizar meu escritório, não sei, isso é você que tem que responder. Como é que é você como empresário? Fora essas competências técnicas, quais são as competências, de gestão que você tem, né? Como assim, Carol? Claro, de gestão. Você sabe, lembra o slide anterior que eu falei? Como é que tá esse negócio? Quando eu falei fluxo de caixa, você entendeu o que era, DRE, etiquete médio, ou você ficou completamente perdido, não sabia nem pra onde ia, mas você tem um pequeno negócio. Porque assim, ó, o empresário, ele tem três chapéus, né? Ele tem o chapéu do técnico, que é aquele que sabe fazer o que ele vende, aquilo que o negócio dele se propõe, seja uma papelaria, seja uma serigrafia, tecnicamente, ou você teve experiência disso no mercado de trabalho, ou você estudou e planejou pra poder abrir um negócio, né? Ou você sempre trabalhou com isso, já é a sua segunda empresa, você morava em outra cidade, enfim, ou você fez faculdade pra isso. Então, tecnicamente, você tem esse chapéu do técnico, né? Como empresário. Aí, tem esse segundo chapéu, que é o chapéu do administrador. Você precisa conhecer a questão da gestão financeira do seu negócio, minimamente, né? Você precisa saber um pouquinho, sei lá, quando você for contratar, gerenciar equipes, o mínimo de questões contábeis e fiscal, porque, né, você vai ter que emitir nota fiscal, você vai ter contato com o seu contador, seja se você está na ME, na MPP, ou mesmo MEI, né? Minimamente, você tem algumas obrigações fiscais pra cumprir. Então, toda essa questão da organização, sabe? Da sua empresa, da gestão, se você tem funcionário, como liderar, como fazer uma escala de trabalho, todas essas questões administrativas que envolvem o seu negócio. E tem aquele terceiro chapéu, que é a questão empreendedora mesmo, saber inovar, de fazer campanhas de venda, de buscar inovação no marketing, toda aquela coisa meio de comercial, né? Que empreende, que sempre tenta buscar novas, novas atitudes, né? Pra poder fazer o seu negócio dar certo. Então, dentro desses três chapéus, como é que estão as suas competências? E quando eu falo de competência, gente, eu preciso dizer que competência é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Tem uma geração vindo aí que, às vezes, ela até tem conhecimento teórico. Às vezes, como ela tem internet, tem um celular, tem celular, tem dois, três celulares, às vezes é muito interessante. Porque, assim, eles sabem, sabe? Na teoria, eles sabem. Mas quando você vai olhar pra habilidade, não sabe nada. Porque não treinou. É tanto, às vezes, o medo de errar do empresário. que ele não treina. Então, assim, tem coisas que você só vai aprender quando você executar, gente. Por exemplo, você faria uma cirurgia com um cirurgião que nunca operou, né? Ele pode chegar e falar, não, mas eu tenho PHD em cirurgia. Eu li tudo sobre isso. Eu li todos os livros do mundo em português e li todos os livros do mundo em inglês, né? Sobre cirurgia cardíaca. Você operaria com ele? Ou você operaria com um outro médico que já fez mil cirurgias, né? E que talvez não seja um PHD ou não saiba nem inglês, mas que já fez mil cirurgias. Então, assim, essa é a questão da habilidade do treino. Pra nossa vida de empresário é a mesma coisa, né? Como empreendedor é a mesma coisa. A gente precisa, né? A gente precisa desenvolver as habilidades. E desenvolver habilidade é no campo. é treinando, é fazendo, é executando. Não tem outro. Não tem outra solução, tá bom? Não existe abstração aqui. É simplesmente pôr a mão na massa. E também tem a atitude, né? Então, competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Sabe aquele dia que você não tá afim nem de levantar da cama, tá com preguiça, fica se arrastando aí, não vai pra empresa, ou se trabalha com home office, tá atendindo aí que tá trabalhando? Pois é. Sem atitude, você também vai parecer empresário, mas dificilmente você vai ter resultado. Por exemplo, eu conheço pessoas que vira e mexe me pedem dicas, mas elas vão fazer? Né? Porque se não tiver atitude de ir lá e de melhorar, consistentemente aquilo que precisa ser melhorado, não vai. Então, é muito importante que vocês olhem aí pro lado de vocês técnico, do negócio de vocês, pra vocês se sentirem mais confiantes naquilo que vocês vão fazer. olharem também para o lado administrador de vocês, né? O lado da gestão do negócio, pelo fluxo de caixa, gestão de RH, planejamento, que é o que a gente vai ver hoje, e também o lado empreendedor, né? Que é aquele que pensa no desenvolvimento do produto, do negócio, de novas ações de marketing, de novas formas de oferecer os mesmos produtos. Esse é o lado mais empreendedor, mais criativo do negócio, tá bom? Então, eu preciso que você faça esse diagnóstico. Como é que eu tô como empresário em cada uma dessas competências? Porque é verdade, gente, que a gente está numa selva. Eu falo sempre sobre os dados, né? Do empreendedorismo brasileiro, porque realmente é assustador. Quando a gente pensa que 50% do PIB são das pequenas e médias empresas, e quando a gente pensa que essa é a realidade, essa é a realidade nua e crua das empresas brasileiras, né? E uma em cada duas vão fechar em dois anos, num horizonte de dois anos, mais ainda num horizonte de cinco anos, e saber que 20% delas hoje já estão operando no prejuízo, 60% estão apenas sobrevivendo, ou seja, adia uma conta daqui, faz uma campanha aqui, faz um levantamento de caixa, queima um estoque aqui pra fazer dinheiro, tira um dinheiro daqui e vem pra cá, vive na fila de banco pegando empréstimo, renegociando empréstimo, renegociando crédito, e apenas 20% estão na zona de lucro, estão lucrando, que são empresas lucrativas, e espero que estejam se reinvestindo em pessoas, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, é muito importante que as empresas que estão lucrando reinvestam em pessoas e processos pra poder fazer o negócio crescer, ajudar a movimentar a economia, essa é a realidade, é uma selva, mas ao mesmo tempo eu preciso também que você faça um diagnóstico, né? Qual é a fase do seu negócio que você está tendo hoje? Você está na fase meio infantil ainda, aquela que eu falei hoje, o seu negócio meio que se mistura com a sua vida pessoal, né? Seu negócio, às vezes você é sozinho, ou tem um funcionário que às vezes está no meio ainda, né? Não sabe se vai alcançar, tem preguiça às vezes de alcançar o próximo nível, vai ficar contente ali com aquele patamar, né? Então a sua vida pessoal ela acaba se misturando muito com a vida pessoal da empresa, dinheiro meio misturado, né? Sem contrato, sem muita formalidade, não quer contratar ninguém, fica com medo, mas está começando a ficar cansado, sabe? Porque tudo é você, tudo é você que tem que fazer, tudo é você que tem que vender, você que atende o cliente no celular, seu WhatsApp não para, você até comprou outro celular, e agora você está tão cansado que às vezes você nem atende os clientes, quando chega você desliga, no final de semana você desliga o telefone e aí na segunda-feira você vê que você perdeu alguns clientes, eles não respondem, talvez porque, sabe? Acham que você demorou muito para responder, outros até reclamam, do seu atendimento, você fica cansado, porque a verdade é que às vezes você começou esse negócio aí porque você precisava de uma renda extra, precisava começar de algum lugar, a gente acabou de ter um super problema aqui, não, voltou, o computador deu um pau, acho que está tudo bem, né? Você precisava de uma renda extra, às vezes você foi mandado embora, você trabalhava para outras pessoas e você foi mandado embora de uma hora para outra e precisou empreender na necessidade. Às vezes você tinha esse hobby e todo mundo falava, poxa, você faz tão bem isso, por que você não faz comercialmente, faz para mim, faz essa festa aqui para mim, mãe, né? Às vezes a mãe já fazia muito cuidadosa, eu tinha uma amiga que ela fazia essas coisas de festa muito bem feitas, sabe? Ela tinha uma atenção aos detalhes, essas decorações, tudo, e ela acabou fazendo isso, uma pena que ela não desenvolveu isso, ela está com um negócio que ela é muito empreendedora, sabe? mas essa coisa de festa, de decoração, de paisagismo, ela é excelente nisso, e ela não só sabe ter um bom gosto, como ela sabe fazer algumas coisas, tem aquela mão da artesã, então às vezes começa um negócio nisso, tá bom? E agora, então, você está nessa fase infantil ainda, que aí você começa a ganhar dinheiro, você fica com medo, você tem medo de reinvestir, porque você ralou tanto, ficou tanto tempo sem grana, que agora que está sobrando um dinheirinho, você vai ter que pagar alguém? Agora que está sobrando um dinheirinho, você vai colocar alguém para usufruir, vai ter que dividir com você esse lucro? É chato, né? Poxa, não, eu vou ficar assim, mas eu estou tão cansado, mas o cansaço bate a porta, os clientes começam a reclamar, você começa a ver que você não vai dar conta, você precisa ir para um outro nível, e você fica justamente nesse dilema, contrato ou não contrato, cresça ou não cresça, reinvista ou não reinvista, porque tudo que você tira do caixa da empresa, no fundo, é o seu dinheirinho, tá? Que você está deixando de gastar, deixando de usufruir, deixando de ter mais conforto, né? Para você, para a sua família, agora que as coisas iam ficar melhor, você vai tirar uma verba dessa para reinvestir no negócio? Às vezes é cansativo mesmo. Ou você está naquela fase que seu negócio já está mais um adolescente. A fase do adolescente é mais ou menos assim, ó, você reinvestiu, você estava muito cansado, não estava dando conta mais sozinho, você resolveu contratar uma pessoa. só que nessa de contratar alguém, lembra que eu falei? Ah, você pensou em dar uma economizada, não, vou dar uma economizada aqui, vou contratar alguém, um amigo meu, um parente meu, vou fazer só meio período, né? Deixa eu ligar aqui. Vou fazer só meio período, porque sabe como é, as contas são altas, vai que eu não dou conta de pagar. Aí você acaba contratando alguém da sua vida pessoal, você acaba pagando mal, você acaba, às vezes, até contratando alguém de forma irregular, ou seja, você não assina a carteira de trabalho da pessoa, e, obviamente, você tem que passar o serviço para essa pessoa. E aí você está tão cansado para assumir todas as outras coisas, que você não treina tão bem, você não dá tempo dessa pessoa amadurecer. E, muitas vezes, essas tarefas que você passa para essa pessoa, são as tarefas mais chatas, aquelas que você menos gostava de fazer. E aí você menos gostava de fazer, e talvez você nem fizesse tão bem. Qual a probabilidade dessa pessoa fazer bem? Você contratou, às vezes, alguém por perto, barato, né? Às vezes, de forma até irregular. Você não sabe, você passou as tarefas mais chatas, que provavelmente, ou você nem fazia, ou não sabia fazer. Qual a possibilidade, dessa pessoa fazer bem o que ela faz? E aí você não vê o seu negócio crescer, né? Você só está vendo, dividindo. Ou, pelo contrário, as reclamações começam, os clientes começam a reclamar que quando era você, era melhor. Quando era você, dava conta. Você começa a receber reclamações do seu negócio. E aí, para não receber reclamação, você fica com tanto medo que ou você manda essa pessoa embora de uma hora para outra, ou você começa a ir lá fazer microgerenciamento. Você faz a sua parte como gestor, a sua parte como empreendedor, a sua parte como empresário, lembra que eu te falei? E faz a dele também. Ou perde um tempo danado revisando, não é muito controle. Não, tem que controlar, tem que revisar, e você vai estar revisando tudo que a pessoa fazia. Super cansativo. Essa é a fase da adolescência nas empresas, né? Daquela coisa meio rebelião, assim, olha, eu fiz, mas agora eu estou com essa rebeldia aí. E essa hora é onde você entra num outro dilema. Você entra no dilema, será que vale a pena crescer? Né? Poxa, lá atrás, quando eu era menor, que eu ainda era sozinho, eu ganhava quase a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, e eu era feliz, sabe? Eu não via a perspectiva de crescer, eu estava bem cansada, mas pelo menos não tinha ninguém para o seu saco, não tinha tantos clientes, né? Porque essa zona da adolescência você pode ganhar mais. Só que, eu costumo dizer até para o meu gestor, piora, depois melhora. Mas tem um período que provavelmente vai piorar, que é o período que o seu faturamento vai estar mais ou menos a mesma coisa, e você vai ter que tirar uma parte desse faturamento para reinvestir em processos, em pessoas, ou seja, a sua lucratividade diminui. Essas pessoas não estão trazendo um retorno de crescimento ainda, né? Porque elas não fazem tão bem o que você faz, ou ainda você precisa, elas precisam pegar bem o que você faz para você correr atrás de crescer mais vendas, né? Ou seja, seu negócio também não cresce, ou seja, você acaba vendo que você está ganhando mais ou menos uma coisa, quando não menos, né? E está tendo mais dor de cabeça. Porque tem uma pessoa ali que você é responsável, uma equipe que você é responsável, essas pessoas te dão mais trabalho ainda, e aí você não consegue... deixa eu colocar aqui. Hoje eu estou complexa, e agora que não vai chegar... Ah! Mas vai ter que ser. Pessoal do YouTube, me desculpa, eu vou colocar aqui. Pronto. Agora vai. Pronto. Depois eu tiro essas falhas. está falando dessa fase da adolescência. E aí você vai achar que nem compensa. Porque realmente, se for nesse processo, é bem cansativo mesmo, e não é lucrativo. E nesse momento, gente, se você não espera passar por esse momento, ou se você não planejou bem esse momento, a possibilidade de você quebrar, ou você dar um passo para trás, é enorme. E um dos dados que eu queria te trazer, que é bem triste, que é quando as pessoas quebram, sabe? Os empresários que quebram, apenas 30%, quando eles são entrevistados, apenas 30% dizem que iriam querer abrir outro negócio. Os outros ficam tão traumatizados, porque foi uma época tão cansativa, de tanto trabalho, tanto esforço, tanta dedicação. Muitas vezes, gente, não é o nosso negócio. Não é uma questão só de dinheiro. Chega um momento que não é uma questão só de dinheiro. É um sonho que você projetou, é a família que você envolveu, são outras pessoas que foram envolvidas, né? Então, é muito triste que essas pessoas na fase adolescente cheguem a esse dilema, não tenham caixa para isso, por falta de planejamento, ou não tenham mais energia mesmo para passar por isso. E acabam desistindo da fase do crescimento, ou ficando pequena, ou realmente quebram, porque perdem a margem, o aumento das despesas, ou o aumento do investimento, e não vê mais, fica aquele buraco sem fundo. O certo seria dar um passo para trás, reestruturar para crescer. Mas muitas dessas pessoas têm até vergonha de ter que fazer isso, porque não querem admitir que falharam como gestores do seu próprio negócio. É bem triste essa fase, tá bom? Então, eu preciso te perguntar agora, o que é que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer? Porque assim, nessa fase da adolescência, a gente pode cair nessa coisa meio ratona matata, né? Pode ir, tipo, o que é o ratona matata, gente? É meio o Zeca Pagodinho, né? É meio deixa a vida me levar, né? Será que deixa do jeito que está? Vamos curtir, não precisa não precisa esquentar tanta a cabeça, não, né? A vida pode ser mais leve, a vida pode ser mais easy, mais tranquila, e aí, isso não está alinhado com valores, né? Se você não estiver alinhado com valores de um negócio que precisa crescer, provavelmente, seu negócio não vai crescer, né? Às vezes o pessoal dá muito exemplo de empresas modernas, do Vale do Silício, de Google, de criatividade, que tem mesa de sinuca, tem geladeira de cerveja, mas você pode ter certeza, você pode ter certeza que empresas desse tipo, elas têm uma cobrança por resultados enormes, existe toda uma necessidade de se entregar a resultado para se manter. Você pode beber cerveja e jogar sinuca lá por um tempo, mas você tem que entregar os resultados nos prazos determinados, porque senão você não vai beber cerveja por muito tempo lá, você pode ter certeza. Então, pare com esse imaginário de que lá é um lugar para você se divertir, lá é um local de trabalho que tem valores alinhados com um outro tipo de cultura que a gente é mais difícil de ver aqui no Brasil, pelo menos, mas se exige muito resultado também, tá bom? Aqui, gente, é muito importante você olhar para dentro e falar assim, quais são os valores que eu quero para esse negócio? O que é importante para mim? Sempre aquela pergunta lá do início do diagnóstico, né? O que eu quis quando eu abri um negócio? Eu queria só uma renda extra? Eu queria ser reconhecido? Eu queria dar conforto para a minha família? Eu queria ficar rico? Por que a minha empresa, né? Por que eu abri um negócio? Por que ela existe? Por que o meu negócio existe? Quem que ele quer ajudar? Quem que ele quer impactar? O que eu quero com isso? Pelo que eu quero ser reconhecido, sabe? Eu quero ser o melhor da minha região? Eu quero ser o melhor do mercado? Eu quero ser o melhor do meu nicho? Não, não quero ser melhor que ninguém, eu só quero faturar um milhão, dois milhões, três milhões, cem mil. Quanto é que eu quero faturar? Coisas mais objetivas. Quais são as minhas crenças? O que eu acho de muito dinheiro? O que eu acho de pouco dinheiro? O que eu acho de atendimento ao cliente? Eu acho que o cliente tem sempre razão? Eu vou implementar isso no meu negócio? Ou não? Eu acho que depende. Eu acho que a minha equipe é que tem que ser protegida. Aqui na minha empresa, por exemplo, a minha equipe, ela é protegida. Quando chega um cliente muito chato, muito pé no saco, que começa realmente a ameaçar, a injuriar, a ficar reclamando, eu pego esse cliente para mim. Eles não entendem. Eu que vou resolver. Porque eu não quero que eles percam a energia com esse tipo de cliente. Ou eu devolvo o dinheiro para o cliente se for necessário. Sai daqui, não quero vender para você. Porque na minha empresa, no meu negócio, o cliente não tem sempre razão. Então, assim, é um valor que é meu, é uma crença que é minha, minha, do meu marido. Entendeu? Isso é muito importante você refletir. Aqui, por exemplo, no meu projeto, eu falo sempre, não mata vaquinha. Não pode matar vaquinha, gente. Seu negócio, seu negócio está lá tirando leite, você tem que cuidar da sua vaquinha, cuidar do leite, aprender a vender, aprender a agregar valor, sabe? Cuidar com carinho do seu negócio. Por quê? Se você perder sua vaquinha, já era. Você vai fazer o quê? Você vai pedir dinheiro para quem? Você vai voltar para a casa de quem? Uma das coisas que eu menos queria, nunca me esqueço, quando eu resolvi empreender, aliás, antes até disso, era ter que voltar para a casa de pai e mãe. Eu não queria isso de jeito nenhum. É um valor meu, uma crença minha. E está tudo bem se a sua é diferente, mas pensa, porque isso é muito importante. É isso que vai criar um negócio que você está disposto a nutrir, que você está disposto disposto a sacrificar, a se sacrificar, sacrificar seu tempo, sua energia, seu dinheiro. O que é que você está disposto a sacrificar subjetivamente? Que tipo de emoção? Medo, vergonha, indisposição, preguiça, mimo. Tem gente que é mimada. Tem gente que não for, se não for para ver, para se ver sempre em primeiro lugar, não vai, não. Recentemente, eu estava conversando com a minha sócia e eu falei assim, vamos lançar logo, porque a probabilidade, a estatística é que no primeiro lançamento do nosso curso a gente não vende nada. Então, vamos passar por isso logo e rir. E ela achou engraçado que eu estava rindo. Mas por quê? Para mim, isso é importante, isso faz parte do jogo. Então, assim, para mim é muito fácil subjetivamente passar por isso. E eu sei que é dolorido, eu sei que é cansativo, eu sei que é frustrante, mas isso não é, a frustração não é o valor central do meu negócio. Seria mais a superação, mais a força, mais a raça. Então, é com isso que eu me conecto na hora que eu estou desenhando estrategicamente o meu negócio. E objetivamente, o que é importante e o que você está disposto a sacrificar? Você está disposto a sacrificar seus finais de semana? Você está disposto a sacrificar seus feriados? Está disposto a sacrificar seu sono? Seu dinheiro? Colocar dinheiro no negócio e arriscar perder? Perder tempo? Usar suas coisas? Usar seu equipamento? Está disposto objetivamente a quê? Aquilo que é tangível a sacrificar? Porque se for sono, deixa eu me levar no Ratuna Matata, isso é viver? É legal, mas você consegue sobreviver na selva? Se você conseguir, me ensina. Eu costumo dizer, se você conseguir, faz um curso e me vende. Porque eu até queria, sabe? Se você for ler aquele livro, trabalhe quatro horas por semana, é bem interessante, porque o título é muito marqueteiro, e ele faz isso com certeza de propósito, mas até para você chegar em uma fase de você trabalhar quatro horas por semana, existe uma construção. E isso não é trabalhar quatro horas por semana o tempo todo, né? Ele trabalha com microférias, e nessas microférias é que ele trabalha quatro horas por semana. Mas, isso é uma construção. Ele levou anos para fazer isso. Então, assim, se você descobrir fazer isso no Ratuna Matata, pode, pode, pode me vender o curso que eu compro na hora, tá bom? O que que não é negociável para você? Isso é importante. O que que não é negociável para você? Existem valores meus que não são negociáveis. Quais são os seus? Por exemplo, hoje a minha família é um valor que não é negociável. Eu não abro mão de ter meu tempo para cuidar da minha casa, para fazer meu jantar. Ah, não quer dizer que eu não abra mão eventualmente. Eu não abro mão para fazer um negócio crescer. Ok? O Gustavo está falando não funciona de jeito nenhum quatro horas só. Eu, eu estou tentando quatro a cinco horas por dia, né? De segunda a sexta e não consegui ainda, né? Mas, e mesmo assim, quando eu falo quatro, cinco horas por dia, quatro, cinco horas mais na operação, né? Para eu ter duas, três horas aí por dia para estudar e ficar de boas. Mas, mesmo assim, eu não consegui. Mas, existe lá, ele levou, ele inspira, né? Pessoas do mundo todo e, de qualquer forma, é uma construção. Tá bom? Então, eu preciso saber o que é que você está disposto a fazer. E, assim, feito esse diagnóstico, vou até voltar aqui, feito todo esse diagnóstico inicial, como é que está o meu negócio, como é que estão meus poderes, os meus três poderes, os meus três chapéus, como empresário do meu negócio, empreendedor do meu negócio, olhando para todos esses pontos, todos esses questionamentos que a gente fez até agora, a gente vai para a primeira ferramenta, só agora, gente, tem quase uma hora de aula, e a gente foi para a primeira ferramenta de planejamento estratégico. Você vê que toda a construção para chegar até aqui é uma construção de parar, pensar, refletir um pouquinho no meu negócio, anotar, rabiscar, para ir construindo isso. E aqui, bem-vindos à análise SWOT, isso é uma técnica que foi desenvolvida, acho que nos anos 60, lá na Universidade de Stanford, tá bom? Porque eles começaram a observar que existia uma discrepância entre os objetivos que a gente traçava e aquilo que a gente alcançava. Peraí, e na época, lembra que eu falei, fazia esse planejamento de 10 anos de longo prazo, eles falavam em 10, 20 anos. Então, imagina, você faz um planejamento de longo prazo, você cria objetivos para atingir no longo prazo. Por que que vocês não conseguem atingir esses objetivos se existe um planejamento? E aí, foi desenvolvida essa análise SWOT, que quer dizer o quê? Isso vem do inglês, tá aí as letrinhas, eu sempre esqueço dessa palavra, acho que é acrônimo. Então, S vem de Strengths, que é Forças, né? Weakness, W vem de Weakness, que são fraquezas, O de Opportunities e T de Treats, que são as ameaças, oportunidades e ameaças. Então, a gente tem ali, ó, na primeira coluna, os fatores negativos. Então, fatores negativos, fatores negativos que são internos, são as nossas fraquezas. E aí, se você é um pequeno empresário, e aquilo que eu falei lá no começo, se você é um pequeno empresário e que está nessa fase infantil ou nessa fase de adolescência do negócio, em termos de grau de maturidade da empresa, provavelmente, muitas das fraquezas vão ser fraquezas pessoais suas. E é por isso que eu fiz toda essa conversa, todo esse diagnóstico contigo. Porque lembra que eu falei que o empresário, ele fica meio simbiótico com o seu negócio. Ele fica meio colado ali, você, o seu negócio é meio que espelho da sua própria vida. Então, muito provavelmente, se você é um pequeno ou médio empresário, o seu negócio vai estar repletindo as suas próprias fraquezas. Então, é muito importante que você faça uma análise muito honesta. Se precisar, pausa, volta lá no começo da aula, entra no grupo do Telegram, que o material complementar vai estar lá, pega, volta no começo da aula, vai pausando, pega o caderninho, vai respondendo as perguntas que eu fiz, os questionamentos que eu fiz, porque é muito importante para essa fase agora. Então, fatores internos do seu negócio, parênteses, fatores internos das suas competências também, de forma negativa, são conhecidos como as nossas fraquezas. Tá bom? Fatores internos do seu negócio, e fatores internos seus também, são seus pontos fortes, são seus fatores positivos, são seus pontos fortes. Então, a gente tem, como fatores internos, aquilo que a gente tem que olhar para o nosso negócio, ou para nós, como empresário, no caso de pequenos empresários, a gente tem tanto lado positivo, que são as nossas forças, isso é aquilo que nos consolida, isso é aquilo que nos ajuda a superar as dificuldades, isso é aquilo que, às vezes, o cliente percebe como diferencial competitivo do mercado, isso é aquele efeito UAU, muitas vezes, né? Essas são as nossas forças, é porque o seu cliente volta, porque ele quer comprar de você, tá bom? E os nossos fraquezas são os nossos pontos negativos, onde é que eu sou ruim, onde é que eu falho, onde é que eu falho como empresário, onde é que o meu negócio é ruim, é o local que ele está ruim, ele está mal posicionado na internet, eu não entendo nada de marketing digital, e o negócio que só se fala em marketing digital agora, onde é que eu estou falhando, eu sou teimoso, eu não busco reciclar na área comercial, eu não busco reciclar na área administrativa, eu quero fazer as coisas do meu jeito, ou o meu ponto comercial é ruim, eu não tenho delivery, eu não faço entrega, eu sou sozinho, olhe para as suas fraquezas, olhe também para as suas forças, seus diferenciais competitivos, aquilo que você tem de potencial, que você nem está colocando no seu negócio ainda, e que é importante que você coloque, se é um ponto comercial, se você é bom em networking, às vezes você é uma pessoa super comunicativa, mas não está usando as redes sociais, não está usando as parcerias para o seu negócio, coloca tudo o que você vê como ponto positivo para o seu negócio. Ao mesmo lado, logo abaixo, a gente vai ter o quê? Os fatores externos. Agora sim, tem muito empresário que reclama muito do governo, da política, da pandemia, de fatores externos, porque ficou frio, porque ficou quente, porque choveu demais, porque choveu de menos, vocês estão ouvindo barulhinho, minha cachorra, porque choveu demais, porque choveu de menos, então agora que é o momento da gente olhar, porque gente, às vezes a gente fica com uma conversa de que fatores externos não interferem, claro que fatores externos interferem, o que eu digo para vocês não é papo de coach, eu sei que os coach são muito mal vistos, as pessoas que são formadas em coaching, mesmo que as que não atendem como eu, mas são muito mal vistas às vezes por alguma, existe uma implicância com os coach, mas é verdade, que só aquilo que é interno é o que eu tenho disponibilidade para atuar e disponibilidade para mudar, eu não posso chegar ali fora na minha varanda agora e falar assim, faça chover, né, e começa a chover, eu lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, quando começa a chover, se você é do Rio, pode colocar aqui nos comentários, que eu sei que é verdade, quando começa a chover não aparece aquele monte de gente assim, vendendo guarda-chuva na rua, na esquina, no semáforo, é muito engraçado, gente, é impressionante, começa a chover e aparece, parece que eles pediram chuva, mas eles não pediram chuva, eu tenho certeza, eles podem até pedir, mas quer dizer que porque eles pediram aconteceu, porque são fatores externos, e existem fatores externos positivos, por exemplo, oportunidades, então, às vezes você está aí, igual esse projeto que eu tenho agora, esse, profissão empresário, por que eu estou lançando profissão empresário, a Maria disse que é do Rio e é assim, não é Maria, é assim mesmo, gente, lá no centro é muito engraçado, não sei se nos outros bairros não é, mas no centro, Madureira, que é onde eu costumava ir a trabalho, impressionante, choveu, aparece a galera vendendo capa, capa de chuva e guarda-chuva, e é ótimo, né, que eles apareçam, porque vendem bastante, beleza? Até me perdi aqui, ah, estava falando de oportunidade, esse projeto que eu estou agora, o profissão empresário, não foi um projeto super pensado, o que acontece, estava eu passando uma fase, mais leve, decidi que eu ia me afastar um pouco do projeto do Alex, por que? Porque a gente queria um gestor, né, e aí para ter um gestor, você precisa investir nessa pessoa, investir tecnicamente, investir na liderança dela, e uma das coisas que eu não posso fazer, é promover alguém a líder, e liderar junto com ele, numa equipe pequena, gente, não funciona, então não é que eu não tenha um papel de liderança, mas eu tenho um papel de liderança, que não é tão próximo mais com a equipe, porque senão acaba que eu tiro a liderança dele, então é, obviamente, eu comecei, eu comecei a traçar uma vida para mim, que eu fosse um pouco, que eu ficasse mais como uma conselheira, uma mentora mesmo do negócio do projeto do Alex, e eu apareço, eu tenho minhas atribuições, eu faço as reuniões, eu ainda cuido da parte estratégica, mas essa parte mais operacional, eu não estou, e isso me fez sobrar tempo, e até aí estava super bem, sobrou tempo, está ótimo, está tranquilo, eu quero ser mãe, vou organizar algumas coisas em casa, estou morando, enfim, numa casa melhor, lembra que eu falei assim, a gente precisa planejar, saber onde a gente quer ir, até para saber que a gente chegou lá, e aí eu estava sofrendo, que eu estava trabalhando menos, mas eu lembro que eu falei assim, poxa, mas eu criei isso para mim, eu coloquei como objetivo, que eu ia trabalhar um pouco menos, por que agora eu não estou satisfeita com isso, eu vou ter que pegar um projeto, que eu consiga trabalhar mais na maciota, que eu consiga ajudar as pessoas, e aí é uma oportunidade, por que é uma oportunidade? Porque existe demanda, são 13 milhões de empresários, de pequenas empresas no Brasil, é muita gente, e tem muito pouco curso voltado, para a formação de empresários, a gente tem o Sebrae, tem algumas pessoas fazendo um trabalho, um trabalho sobre isso, mas a ajuda para o empresário é muito pequena ainda, para o número de empresas, para o número de empresas e empreendedores que nós temos, tem muito pouca coisa, tem muita gente falando de marketing digital na internet, mas falar de gestão, falar da realidade, falar de vitrine, falar de ponto comercial, falar de treinamento para a equipe, falar de liderança, juntar tudo isso, empacotar e vender esse curso, é muito mais difícil, e eu sei, porque não tem para mim também, a Mariana está dizendo aqui, tem um comércio, seus vídeos têm me ajudado bastante, ai que bom, Mari, vai ajudar ainda mais, porque agora eu arrumei uma coprodutora, olha a oportunidade, a gente está falando de fatores externos, e fatores positivos, eu arrumei uma pessoa para me ajudar, a gente fez um contrato, tem uma sócia, tem uma pessoa que vai ajudar agora também, na questão dos vídeos, então a intenção é que eu fique produzindo bastante conteúdo, e por que eu estou falando que é uma oportunidade? Porque tem a demanda, existem empresários precisando de ajuda, o número das pequenas empresas que quebram é gigantesco, a gente nem falou sobre isso, mas boa parte dessas empresas quebram por fatores comportamentais dos empresários, por fatores de falta de conhecimento na área de gestão, e por falta de planejamento, que também não deixa de ser, tanto comportamental, quanto falta de competência, então na verdade, são dois grandes fatores, a questão comportamental, muitas vezes da pequena empresa, como eu falei, mistura a vida pessoal com a própria vida do negócio, e a questão da falta de competência gerencial, porque por mais que a gente saiba fazer muito bem aquilo que a gente faz, mesmo que a gente tenha uma faculdade, não se iludar porque fulano tem faculdade, não, às vezes fulano tem faculdade, e ele sabe fazer muito bem aquilo que ele faz, sei lá, um advogado, um contador, um esteticista, etc, mas na hora de ir para a vida gerencial, conseguir aqueles três chapéus que eu falei, ser muito bom tecnicamente, ser muito bom na gestão do seu negócio, e ainda ser bom em empreender, é muita coisa, gente, exige que a gente seja um pouco um equilibrista, até porque a gente também tem vida pessoal, então, nesse sentido, eu vi que existe uma oportunidade, por que existe uma oportunidade para mim? Porque existe demanda, e aí, como ponto forte, eu tenho que eu sei fazer isso, porque eu faço pela minha empresa, eu sei fazer isso, porque eu comecei do zero, e consegui construir um negócio, justamente equilibrando esses três chapéus, então, eu vou ensinar, ponto forte, os meus pontos fortes, porque existe uma oportunidade de mercado para isso, que são fatores externos, a gente está numa pandemia, a gente tem 13 milhões de empresários, a gente tem um risco de um em cada dois quebrarem, né, num período de dois anos, e eu ainda sei fazer, e ainda sei fazer pela internet, então, não deixa de ser uma grande oportunidade, tá bom? E também temos os fatores negativos externos, que são ameaças, por exemplo, o meu negócio, a própria pandemia, né, vamos supor que existe um problema aí, as pessoas acabam num endividamento muito grande, os empresários não consigam atingir o ticket que eu estou pensando em vender os cursos, ou outra onda de coronavírus, né, entre muitos mais empresários quebram, antes mesmo da gente conseguir ajudá-los, o que mais? A questão online, mão de obra, gente, por mais que tenha muita gente desempregada, mão de obra está muito difícil, na hora do marketing digital, as pessoas não conhecem ainda as questões, as funções técnicas que o marketing digital exige, o copy, a edição de vídeo, né, a gente contratou uma pessoa agora que sabe um pouco de tudo, mas é raro o perfil dele, que sabe executar as coisas, o pessoal quer muito naquele deslumbre de ganhar dinheiro com o marketing digital rápido e fácil, como se fosse assim de uma hora para outra, existem pessoas que ganham de uma hora para outra, mas isso é raro, a maioria é como um negócio qualquer, tem começo, né, igual eu falei, tem lá a fase da infância, a fase da adolescência, a fase do amadurecimento do negócio, como um negócio qualquer, tá bom? Então, mão de obra pode ser um fator negativo, sei lá, a concorrência, no meu caso, concorrência é oportunidade, porque tem muita pouca gente produzindo conteúdo sobre isso, mas vamos supor que a concorrência fosse muito, né, como é para o marketing digital, muito pesada, muita gente já desenvolvida, muita gente querendo ajudar, muito consultor, muito, enfim, muito, muito, tá bom? Isso seria um fator negativo externo, e a gente lida com isso como ameaça. E por que a gente precisa enquadrar? E o pessoal do Instagram vai encerrar em um minuto e pouco, tá? Não sei se eu consigo colocar outra live na sequência, mas se não, vai para o YouTube, o link está na bio. Como é que você enquadra isso? Aí você faz uma lista, gente, literalmente, análise SWOT, você faz uma lista e faz análise. Como é que estão os seus fatores positivos, como é que estão suas forças para lidar com as ameaças, né? Como é que estão seus pontos fortes para lidar com as ameaças do seu mercado? Em que as suas fraquezas te colocam em risco nessas ameaças do seu mercado? O que, como é que estão os seus pontos fortes em relação às oportunidades? Por exemplo, eu, Caroline, eu fui bastidor do meu marido por sete, quase sete anos, né? Que a gente conheceu seis anos e meio. Por quase sete anos. Então, eu domino muito a questão do marketing digital. Mesmo eu colocando uma pessoa para ser minha sócia nesse projeto, a questão da estratégia, a questão do planejamento, a própria questão de produção de conteúdo, de marketing digital, eu sou muito boa nisso. Então, isso é uma forma de eu conquistar oportunidades. É muito... Se alguém vem com uma oportunidade no marketing digital, nessa minha área, eu tenho forças para isso. Certo? Agora, quais são as minhas fraquezas? Por exemplo, a minha é a questão de produção de conteúdo, de stories, de reels. Quem está me acompanhando lá no Instagram, vê que eu tenho feito, mas é a minha fraqueza. Eu não gosto disso com a minha vida. Ontem eu estava comemorando porque eu consegui fazer bastante stories, mas não é normalmente a minha realidade. Eu tenho dificuldade, eu tenho um perfil introspectivo, às vezes eu fico aqui muito concentrada no trabalho e esqueço completamente, abandono o celular, vou ver o celular daqui duas, três horas. Então, é bem complicado. Deixa eu baixar aqui. Mas eu tenho consciência desses meus pontos fracos. E trabalho isso para que não faltem as oportunidades. e que caso tenha ameaças no mercado, eu não perca isso. Beleza? Essa é a análise SWOT. Então, quais são minhas forças? Como é que estão minhas forças para conquistar, para enquadrar as oportunidades que estão tendo no mercado? Como é que estão minhas forças em relação? Elas estão consistentes? Se eu tiver algum tipo desse tipo de ameaça no mercado, essas ameaças reais acontecerem? Como é que estão minhas forças para lidar com isso? E também, como é que estão minhas fraquezas, minhas vulnerabilidades? Que oportunidades eu deixo de agarrar por conta dessas fraquezas? Que, como eu exponho meu negócio em risco com essas minhas fraquezas? E por que a gente faz esse tipo de análise, esse cruzamento de informação? Para que eu possa potencializar aquilo que é forte e para que eu possa minimizar aquilo que é fraco. Eu, particularmente, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa sem drama. Então, assim, eu costumo ir no meu defeito resolver. É igual essa história do Rios. Ah, eu não gosto de Rios. Eu não quero ficar fazendo dancinha. O que eu fiz? Comprei um curso. Vamos lá. Comprei um curso que não é super curso, um curso baratinho. Mas, enfim, já me colocou algumas ideias de como eu podia fazer coisas legais com transição, de humor, sem precisar ficar dançando ou sensualizando. Tem algumas pessoas que já me inspiravam antes e com esse curso eu consegui linkar. Ah, fulano faz assim. Olha, dá para eu fazer assim e ser legal. Dá para eu fazer assim e ser engraçado. E eu comecei a produzir. Então, isso foi um processo sair de uns dois meses paquerando, vendo, pensando. E essa segunda-feira, por exemplo, foi a primeira vez que eu sentei e já produzi para duas semanas. Produzi em torno de seis desde humor até questões de informação. Hoje eu fiz algum e eu vou lá no meu defeito e tento cortar pela raiz. A não ser aqueles defeitos que não são negociáveis, como a gente viu antes. Mas, se não, se você não consegue ter essa mesma desexposição minha, não tem problema. Simplesmente vai lá e minimiza os seus pontos fracos para que as ameaças do mercado não possam quebrar o seu negócio. E também potencialize seus pontos fortes. Seja cada vez melhor nisso. Não abandone as coisas que você é ponto forte. Não deixe isso diminuir. Tá bom? Diante disso, fizemos uma análise. Os nossos objetivos vão ser consistentes com aquilo que a gente tem? Então, vamos definir nossas metas, né? Agora que eu tenho uma análise clara daquilo, um mapeamento claro daquilo que eu tenho como fator interno, pontos fortes, pontos fracos, aquilo que nós temos hoje como oportunidades e ameaças do mercado aí no horizonte de dois anos, vamos definir onde é que a gente quer chegar em dois anos e aí não tem jeito, gente. A gente vem para a boa e velha meta smart. Deixa eu baixar aqui o vídeo do Instagram. E eu vou tentar começar outro, não sei se vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver se vai. Não sei se vai. Acho que tem uma hora de aula, né? A boa e velha meta smart. Eu não sei se é a primeira vez que você vê a meta smart. Se você for a primeira vez, ela é apaixonante. Se não for a primeira vez, sempre vale a pena relembrar. Se você é um especialista em meta smart, que bom. Não vou tomar muito o seu tempo. Coloca aqui nos comentários. Eu sou um especialista em meta smart. vejo meta smart para tudo. Uso, durmo com a meta smart. Não tem problema nenhum. Que bom. Vamos ajudar e fazer uma onda para as pessoas construírem metas smarts. Meta smart é a mesma coisa ali lá da SWOT. Gente, são as letrinhas em inglês. Eu esqueço o nome dessa palavra. Me perdoe, Raul. E aí, cria uma sigla em português. Vai ter aquele povo chato que vai falar Ai, não sei por que que não faz as traduções. Ai, não sei por que. Porque a gente fala abajur até hoje, gente. Abajur é uma palavra francesa. Deixa de chatice. Não tem problema. Vamos falar meta smart assim mesmo, tá bom? E smart por que, gente? Porque ela é uma meta esperta que seria a tradução? Não necessariamente. Na verdade, é porque ela é S de específica. Gente, não adianta se você quer definir uma meta não adianta ser uma coisa Ah, depende, sabe? Tipo assim, ó Qual é a sua meta? Ah, eu quero perder peso. Ah, que legal. Você quer perder quanto de peso? Ah, de 3 a 8 quilos pra mim seria legal. Como assim? 3 a 8? Não é muito específico, sabe? E se com 3 será que você vai ficar feliz? Ah, não. Eu ia ficar mais ou menos com 5. Então é 3, 8 ou 5? Então, gente, meta ela tem que ser específica. Não pode ser algo que coloque dúvida. Não só na elaboração principalmente quando no desenvolvimento das ações que é o que a gente vai chegar lá, né? Desenvolver as ações pra alcançar essa meta. Tá bom? Então tem que ser específica. Não pode ser subjetiva. Não pode entrar naquele espaço de mais, de melhor, de menos, de ser amado. Isso é coisa de empresa infantil, tá? Que tem medo. Muitas pessoas têm medo de colocar uma meta objetiva porque de duas, uma tem a responsabilidade de alcançá-la. Ah, mas se eu falar que eu quero perder 3 e perder 1 será que eu vou ficar muito frustrada? Então, assim, toda vez que você determina uma meta obviamente gera uma responsabilidade. Bem-vindo ao mundo dos adultos, né? Pra cada liberdade que a gente tem a gente tem uma responsabilidade. Então você teve a liberdade de criar sua meta e agora você tem a responsabilidade de desenvolver aí as ações pra alcançá-la. Tá bom? Faz parte. Outro ponto que é fácil nas pessoas de desenvolver meta é justamente de desenvolver uma meta específica é a responsabilidade de ter que atingi-la como eu falei ou não querer se sentir frustrado. Ah, e se eu não atingir será que você vai ficar triste? Provavelmente você vai ficar triste e se você é adulto você vai fazer outro plano pra tentar atingir e vai dar uma olhada no que aconteceu e a vida que segue, né? Vamos trabalhar. Outra coisa é o M é de mensurável. Você precisa conseguir medir. Por que que você precisa conseguir medir? Pra você saber quando você atingiu. Por exemplo, a mesma coisa. Ah, eu quero perder peso. Tá? Perder quanto de peso? Três quilos. Ah, agora o quê? Agora eu sei que quando eu perder três quilos eu vou conseguir eu vou ter batido a minha meta. Né? Tem as outras letrinhas aí pra gente ver. No caso do seu negócio. Quando que você vai bater sua meta de dois anos? Ah, eu quero em dois anos ter atingido um faturamento anual de um milhão de reais. Ah, agora nós temos uma meta bem smart. Né? Nos próximos dois anos atingir um faturamento anual de um milhão de reais. Porque você consegue medir. Ou seja, se por exemplo, sei lá, dá louca aí você começa a colocar ação trabalhar, muitas oportunidades, fez análise sua, se apaixonou pela meta smart, tocou o terror aí e começou a atingir seus objetivos. Beleza? Beleza. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu é que você faturou um milhão de reais esse ano. Então você sabe que você tinha projetado uma meta pra dois anos e que agora em menos de um ano você já atingiu a sua meta. Mas por que que você tá dizendo isso? Porque você colocou um número que era mensurável. Você conseguiu medir. E quando você mediu você observou que você antecipou sua meta em praticamente um ano. Ficou claro? Específica, mensurável, atingível. Depende de você atingir ou depende do tempo, do clima chover. Depende de você, ela é possível essa meta? Só depende dos recursos que você tem ou que você pode conquistar ao longo do tempo que você estipulou pra atingir essa meta? Se sim, ela é atingível. Se é um terceiro, se é... Deus me perdoe, não tô blasfemando, mas como exemplo, se Deus quiser, você vai atingir essa meta, esse tipo de coisa, se você terceiriza as responsabilidades das suas ações, aí realmente ela não é atingível. Agora, se depende de você, se você já tem os recursos e as competências ou você tem clareza daquilo que você precisa fazer atingir em termos de competência pra atingir sua meta, aí sim, ela tem o A de atingível e aí falta o R e o T. O R, gente, pra ser uma meta smart, ela tem que ser relevante, né? Vamos supor que você tem, sei lá, 120 quilos, você tá num sobrepeso enorme e aí você coloca como meta que você precisa perder 2 quilos no total. Será que essa meta é relevante? Será que ela vai fazer, você lembra daqueles slides que eu falei, o que é que você tá disposto a fazer? Será que ela vai te mover a sacrificar tudo aquilo que você precisava sacrificar pra poder atingir os seus objetivos? Eu acho que não. No seu negócio, a mesma coisa, vamos supor que você já fatura aí seus 50 mil reais mensais no seu comércio, na sua loja, no seu serviço. Será que se você colocar como meta, ah, eu quero faturar esse mês 51 mil reais, será que esse mil reais vai ser relevante pra você fazer algum tipo de mudança nos seus chapéus aí como empresário, nas suas competências ou com a sua equipe, nas negociações com os seus fornecedores, será que isso vai ser relevante pra te mover aquela insatisfação negativa pra você mover alguma coisa pra atingir? Tem gente que tem dificuldade, tem gente que não coloca a meta, mas coloca umas metinhas assim, sabe? As metinhas tão frouxas, que é simplesmente justamente pra não ter que fazer grandes movimentos, grandes esforços, e é, obviamente, a probabilidade que a pessoa nem dê muita atenção pra essa meta, tá bom? Então a meta tem que ser relevante, ela tem que ser atingível, ou seja, desafiadora, lembra que eu falei? Tem que ser, você é responsável por ela e você tem, recursos ou precisa conquistar, colocar na ativa esses recursos, mas ela tem que ser relevante ao mesmo tempo, super importante, pra que te faça mover, tá bom? E, obviamente, time bound, que eu costumo dizer, quer ter prazo, né, gente? Se tem do prazo, o exemplo é simples, pra ter prazo é fácil entender. Se tem prazo, a gente já costuma, mesmo os não procrastinadores, a deixar algumas coisinhas pra última hora, né não? Eu comecei ontem a estudar pra essa aula, eu já tinha alguns slides prontos, da turma passada, mas aí eu quis refazer alguns slides, deixar eles mais bonitos, deixar eles mais funcionais, pra que eu pudesse falar mais com você, em vez de ter muito texto, você ficar prestando atenção no slide, e acabou que algumas coisas ficaram pra última hora, então assim, mesmo sendo um assunto, gente, que eu super domino falar disso aqui, já fiz N treinamentos falando de planejamento estratégico, pra empreendedor, pra pequena empresa, em empresa, mas, mesmo assim, acabou que ficou pra última hora, era três e meia quando eu subi pra, né, dar um tapa na cara aqui, ficar mais bonitinha pra vocês, e a gente, e olha que eu não sou uma pessoa procrastinadora, né, eu comecei a, foi definido o tema, tinha dois dias aí pra preparar essa aula, tinha bastante, então assim, tempo é importante, se você é procrastinadora, assim, não tem negociação, gente, tem que colocar prazo pra cumprir meta, e tem que reconhecer que não bate meta e que tá atrasado, tá bom? Por favor. Então, essa é a meta smart, eu não tô conseguindo colocar aqui, voltar aqui pro Instagram, deixa eu ver assim, tá vendo, tá meio bugado, né, Luckenberg, esquisito. É, não tá indo não, muito estranho. Não tem problema, ficamos no YouTube. Beleza, então, ó, só pra retomar, fizemos um diagnóstico, vimos a análise SWOT, nossa primeira ferramenta, depois vimos como definir essa meta de longo prazo, ela sendo smart, ela sendo específica, ela sendo mensurável, ela sendo atingível, ela sendo relevante, e ela tendo prazo, agora a gente tá olhando tudo pro longo prazo, lembra que no começo a gente falou, vamos fazer um prazo aí de dois anos, nossa, mas dois anos é tempo pra caramba, né, Carol? É, é bastante tempo, dois anos. Então é muito importante que a gente crie marcos. E o que é que são esses marcos? Marcos é igual essa imagem aí que tá aparecendo, sabe esse pit stop? Quando a gente jogava videogame, ou se você já jogou algum tipo de videogame, a gente passa de fase, lembra? Antes de chegar lá no final do jogo e matar o chefão, gente, eu falo essa linguagem porque eu sou da época do Mario Bros, eu sou da época do Sonic, tá? Eram meus jogos de infância. Então assim, quando a gente tá nessa fase, a gente vai passando de fase a fase, tem os chefinhos, né, que a gente fala primeira fase, segunda fase, o jogo vai ficando mais difícil ao longo do tempo. Na verdade, em termos de empresa, essa é a vantagem, né, não necessariamente vai ficando mais difícil atingir a meta. Você vai pegando o ritmo no planejamento, na gestão do seu negócio, as coisas vão ficando até mais fáceis. Que bom, não é um videogame, é vida real. Mas é só pra você entender o que são marcos. Então marcos seriam esses pontos temporais, tá? Não necessariamente de entrega. O marco, ele precisa ser temporal. Por que temporal? Porque lembra que a nossa meta é temporal? A nossa grande meta, ela tem aí dois anos pra ser atingida quando a gente fala em planejamento estratégico. E eu tô falando de um horizonte de dois anos porque foi o que a gente combinou aqui. Se você quiser três anos, se você quiser um ano, se é a primeira vez que você tá tendo contato, você quer fazer de seis meses, tudo bem. Mas eu te aconselho a ter um horizonte aí de dois anos. Eu tenho a minha meta pro meu negócio em dois anos, tenho pra um e tenho pra dois. tá bom? Então vamos lá. O que que são esses marcos? Esse também tem essa temporalidade pra que você possa se situar e ao mesmo tempo eles trazem momentos importantes pra essa sua meta de dois anos. Então assim, ó, geralmente são momentos que se iniciam e se encerram. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Eu comecei no projeto em janeiro. O primeiro grande marco foi eu vou voltar a postar no Instagram. Vou voltar a postar no Instagram, vou voltar a postar no Instagram, vou fazer três postagens ao dia, etc. Aí eu comecei isso, eu comecei lá pro dia 14 de janeiro, mais ou menos eu comecei a me organizar. E aí uma semana depois eu já tinha me planejado, executado postagens ao dia. Qual que era o meu próximo grande marco que se iniciava, ou seja, um tempo que se inicia quando eu ia começar a dar as aulas ao vivo, fazer as lives. Vou fazer as lives, começar no Instagram, fazendo lives, depois o migro pro YouTube, etc. Aí eu fiquei um período que eu fui meio inconsistente, fiquei meio desanimada, algumas coisas aconteceram, mas focando sempre no lançamento do curso Profissão Empresário. Beleza? Qual foi o terceiro grande marco quando eu defini que não ia dar conta de fazer sozinha? Ou eu pegava uma coprodução, alguém tipo sócia do projeto, ou eu terceirizava essa coprodução e contrataria uma agenda? Por quê? Porque dentro dos meus valores, daquele diagnóstico que eu fiz, eu não queria ter uma equipe grande que eu tivesse que liderar ainda, porque é inconsistente com a vida que eu quero ter como empresária para esse projeto. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar formas de coprodução. Então, eu até comprei curso sobre coprodução para saber o que eu poderia esperar de um coprodutor e o que o coprodutor deveria esperar de mim como especialista. como expert quem daria aula. Então, esse foi um grande marco quando eu fechei a parceria com essa coprodução. Beleza. Aí, vamos para o próximo marco que seriam voltar as aulas ao YouTube com o formato mais aulinha nesse planejamento e tal. Vamos lá refazer essas ações porque o próximo grande marco é lançar o curso. Então, a gente está aí no horizonte de lançar o curso. Por quê? Isso está consistente com aquilo que a gente quer do negócio em mais ou menos um ano e em mais ou menos dois anos. Beleza? Então, existem esses marcos. O próximo marco que a gente vai ter agora vai ser o primeiro lançamento. E muito provavelmente o outro marco vai ser o segundo lançamento. Porque a cada lançamento é um momento de aprendizado, é um momento de coleta de informação, é um momento de você refletir o que está funcionando e o que não está funcionando. e é um momento de ajustar o foco. Lembra no começo da aula que eu falei para vocês, olha, planejar é super importante. Por quê? Porque você precisa ajustar o foco das ações para saber se você vai chegar no seu objetivo. Então, esses marcos eles servem justamente para isso. Eles são períodos temporais que te fazem olhar e falar assim, será que esse bloco de ações que eu tive, esse bloco de tempo que eu tive, ele está me ajudando, ele está contribuindo para que eu alcance os meus objetivos ou não. Ou eu perdi o foco, ou eu estou indo, algo aconteceu lá na Norte de Sorte externamente que me atrapalhou, eu não estava preparada para isso, eu não tinha forças para lutar contra isso, ou as minhas fraquezas só potencializaram um resultado negativo, a minha procrastinação, a minha preguiça, a minha insegurança. Então, você começa a fazer essas análises durante esses marcos. São quase que checkpoints, tá bom? Quando a gente viaja, se você faz uma viagem longa, normalmente tem os marcos que são os locais que você vai passar, né? Ao longo do dia, a gente tem alguns marcos, né? Quando você acorda, aí provavelmente você tem a hora do almoço, é um marco, às vezes o final da tarde, se você malha, né? Antes e depois da academia, você pode perceber que você faz isso ao longo do dia. E normalmente, nesses marcos do seu dia, o que você pensa? Como é que foi meu dia? O que é que eu já fiz? O que é que eu não fiz? Na semana, a mesma coisa. A gente tem o final de semana, a gente tem a segunda-feira, a gente tem culturalmente, ao longo do tempo, alguns marcos. Ao longo do ano, a gente não tem as estações que são bem marcadas, né? Tem os marcos das estações, a época do Natal, a época da Páscoa, no calendário cristão. Então, já existem esses marcos, a gente já é influenciado por ele. E é por isso que é importante que você crie esses marcos no seu negócio, que são realmente momentos de análise, de reflexão, e muitas vezes de ajustar o seu planejamento, tá bom? Então, dentro da meta smart, é importante que os seus marcos sejam meio que definidos também dentro de uma meta smart, para que você possa reconhecê-los. Quando isso acontecer, né? Como é que eu vou estar? Quando isso acontecer, como é que vai estar a minha meta? Quando a gente chegar nesse momento, como é que vai estar na minha meta? E aí fica aquela pergunta, né? Tá bom, mas se eu chegar no marco, cara, eu fiz lá, o meu próximo marco é meu lançamento, o meu próximo marco, vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma campanha aqui no marketing digital, ou vou remodelar as minhas ações no Instagram, ou vou lançar uma campanha aí, a gente tá em festa junina, acho que a próxima data para o comércio é dia dos pais, talvez seja influenciado no seu negócio, ou o que quer que seja, que você crie. E se eu não atingir, né? Se eu chegar no meu marco e não atingir, poxa, você vai ficar aí, sentar no sofá e se entregar, como tá na imagem aí, chorar? Não, gente, não vai fazer isso. O que você tem que fazer se você não ajustar os marcos? Você tem que planejar de novo, olhar para o seu planejamento, olhar lá para a sua análise de mercado, a sua análise SWOT, o que que aconteceu? Aquela fraqueza tá lá? Foi algo que já estava previsto, que poderia impactar, ou não tá previsto? O que é que você pode fazer para uma próxima vez você não ser pego de surpresa? É um planejamento que você precisa melhorar? Você planejou? Se você planejou, dá uma olhada nas ações que você planejou. Será que não faltou alguma coisa no seu planejamento? Será que se você tivesse feito um pouco diferente, isso não teria sido melhorado? Teria facilitado você atingir esse marco, atingir essa meta? Se sim, não, cara, eu fiz, né, o planejamento tava ok, tá? E você fez tudo o que você planejou? Porque muita gente se dá, gente, se dedica tanto ao planejamento e não executa as ações. Fica lá lindo o planejamento, cheio de post-it, né, quadro dos sonhos, ou faz um canto enorme, ou os adoradores de planilha, como eu, mas chega no dia a dia, você não tira o planejamento do papel. O planejamento estratégico, ele tem que ir pra sua rotina, ele tem que ir pra sua agenda, ele tem que ir lá pro seu Google Agenda, pro seu planner de papel, ou seja, o que é que você usa pra se organizar no seu dia a dia. Então, você tem que fazer essa análise, essa reflexão. Mudou alguma coisa na minha estratégia? Eu fui pego de surpresa ou não? Eu tinha um bom, eu tinha um planejamento, meu planejamento tava bom, tava consistente, eu fiz aquilo que eu planejei, e aí, diante dessas respostas, dessa análise, dessa autoanálise, muitas vezes, você faz um replanejamento, você revisa as suas ações, e você parte pro novo planejamento. Não só pra atingir esse, essas metas que você já deveria estar alcançando nesse marco que você determinou, esse marco temporal que você determinou, quanto o próximo, né, porque o tempo tá correndo. Dá tempo ainda de você atingir o seu longo prazo em dois anos? Dá, ainda mais se é o primeiro marco. Ou se você vem fazendo esse acompanhamento dentro do seu planejamento de longo prazo. o que não dá é pra chegar nos últimos dois anos e olhar pra tudo, ah, dois anos atrás eu tinha um planejamento estratégico. Poxa, você lembra como era a missão que são valores? Legal, hein? Poxa, foi muito legal aquela consultoria, aquele vídeo que eu vi da Carol dois anos atrás. Foi massa, aprendi bastante. E aí, o seu planejamento? Ah, fiz, fiz, não fiz, ficou bem legal, ficou bacana, desenhei, peguei umas figuras lá, comprei post-it, coloquei no quadro, e você fez o quê? Ah, ficou nisso. Então assim, não faz o menor sentido, tá bom? Então você tem que ter sim um plano de ação, que é o que vai te tirar, te movimentar, é o que vai trazer ações pro seu dia a dia, ações para a sua rotina capazes de mover aí você do estado que você tá hoje no seu negócio, o estado que você tá hoje aí como empresário até a sua meta de longo prazo, tá bom? E o que que é um plano de ação, gente? É uma ferramenta, mais uma vez, se você quer o material complementar, se você quer as ferramentas, tá tudo lá no grupo do Telegram, tá bom? Então plano de ação nada mais é do que uma ferramenta que vai te falar assim, você vai fazer um planejamento, vai falar assim, o que é que você tem que fazer pra você atingir a sua meta no próximo marco? Ah, eu tenho que fazer XYZ. Ah, interessante. E por que que você tem que fazer isso? Não, essa ação é super importante porque pra eu tá, pra isso tá acontecendo, eu tenho que executar isso aqui, senão eu não vou conseguir alcançar. Ah, então isso é importante, é relevante. E como é que você vai fazer? Ah, eu vou no dia tal, eu vou ligar pro cliente, ou no dia tal, eu vou sentar pra fazer, no dia X, eu vou, sei lá, delegar, eu vou estudar, eu vou comprar um curso, então assim, o como, você vai detalhar como é que é necessário pra realizar aquela ação, né? Ah, cara, eu não sei como é que eu tenho que fazer pra fazer três postagens ao dia, a partir do dia tal, beleza? Você vai buscar o como, se você precisa estudar, se você precisa comprar algum curso, você vai olhar no YouTube, se vai ser no final de semana, como você vai fazer nesse momento que você determina, tá bom? Onde vai ser feito? Às vezes a ação é no seu comércio, às vezes a ação é na sua casa, às vezes a ação você vai precisar viajar, às vezes a ação é num telefone, numa ligação telefônica, pelo WhatsApp, isso tem que ser determinado. Vocês começam a observar agora que quando você faz as coisas de forma planejada, fica muito mais fácil, não só pra você executar, mas como pro seu time executar, né? Carol, eu não tenho time ainda, ainda. Pode ser que você tenha num futuro breve, tudo já vai estar documentado, tudo já vai estar organizado, tudo já vai estar muito claro, até pra treinar as pessoas, tá bom? Quando você vai fazer? Olha aí o prazo de novo, quando é que a ação tem que ser feita? Quem vai fazer? Você que vai fazer? Você vai delegar pra alguém da sua equipe? Você vai terceirizar, né? Você precisa contratar alguém? Você vai terceirizar isso? Custa alguma coisa? Tem investimento financeiro? Por que que você precisa pensar se tem investimento financeiro? Porque você vai precisar ter dinheiro pra pagar. Ah não, Carol, eu tenho cartão. Mas se você tem cartão, alguém tem que pagar o cartão, né? Seu negócio tem que dar lucro até lá pra você pagar a fatura do cartão. Então, quanto que custa esse investimento financeiro se ele tiver? Lembrando que pessoas, mão de obra da sua empresa também custa algo. Você tá deslocando um colaborador, às vezes, pra fazer uma função que não é a atribuição pessoal dele, principal dele no seu negócio, tem um custo pra fazer essa nova campanha. Às vezes é uma vendedora. Ah não, ó, nesse período de manhã, em vez de ficar lá na... recebendo cliente na loja, eu vou te pedir pra você tá ligando pros clientes, prospectando, falando da promoção, mandando mensagem. Então, isso tem um custo, esse tempo da vendedora que em vez de estar só atendendo na loja, ela tá prospectando os clientes pra você, tá mandando essas informações. Tá bom? Então, isso existe um custo. Quem vai fazer? Então, é isso, gente. O que vai fazer? Como? Por quê? Quando? Onde? Quanto custa? Tudo isso é um plano de ação bem detalhado em coisas que você tem que pensar. É uma ferramenta que a gente chama de 5W2H, pelo mesmo motivo das outras ferramentas, é inspirado em ferramentas que surgiram nos Estados Unidos, nas universidades de lá e aí vieram já sem tradução, vieram com siglas. Tá bom? É super importante porque do plano de ação, como ele tem tempo pras coisas, você cria um cronograma, você cria um verdadeiro checklist de ações que são outras ferramentas que vão poder te dar suporte pra que você alcance o planejamento estratégico. Então, ó, a gente começou com o diagnóstico, a gente foi pra uma ferramenta estratégica e análise SWOT, uma ferramenta incrível pra você ter, pra você rever todos os seus marcos, né? Depois a gente foi, criou os marcos, né? Foi pra meta smart, criou a meta específica, mensurável, atingível, relevante, com prazo. Depois, mesmo dentro da grande meta, a gente foi criando marcos específicos, são períodos temporais em que você vai estar coletando dados, você vai estar analisando se as suas ações estão te levando pra essa meta estratégica que você quer, ou se não, se você tá completamente perdido, desorganizado, sem foco, por isso a importância dos marcos, e depois a gente viu como lidar quando a gente não atinge os marcos, e também vimos a ferramenta de plano de ação, que essa ferramenta a gente tem que andar dentro da sua agenda, se você não faz ela automaticamente, se você já não tem o hábito de fazer, eu faço muito com, já em checklist, sabe? Eu uso o Trello, então eu gosto de criar o card, o que é que eu vou fazer, e já vou colocando as atribuições todas lá, não importa muito se você vai usar no papel, como a gente vai passar pra você um arquivo em PDF, que você pode imprimir e fazer, se você vai copiar na sua agenda, o importante é que tenham todos esses sete pontos, tá bom? Pra que ela seja um plano de atividades bem tangível, bem objetiva, e que seja fácil de seguir, de treinar a sua equipe, de monitorar se tá sendo feito ou não, que essa eu acho que é a parte mais importante do planejamento. Eu costumo dizer que o planejamento tá mais pra uma trilha do que pra um trilho, né? Se você pensar num trilho de trem, o trilho é inflexível, né? Se algo acontece, o trem ele dá uma descarrilhada, ele sai do trilho. A nossa vida, gente, o planejamento, ele não pode ser um trilho. Não pode ser algo que quando acontece, você perde completamente a rota e o trem descarrilha. Não, o planejamento ele é uma trilha. Imagina que você tá numa, não sei se você já fez algum tipo de trilha, mas você tá na mata fazendo uma trilha, tem alguns caminhos que são mais claros, tem outros que você tem que fazer desvio, aí choveu, você não lembra mais o caminho, tem um tronco, você desvia, você busca alternativas pra você chegar no lugar que você queria. Então o planejamento ele pode ser sim o melhor amigo do seu negócio, desde que você lide com ele como uma trilha e que você não desista dele. Porque é como eu falei, é um GPS, né? É uma trilha. Se você tá lá e aí de repente chove e cai um tronco de árvore, você tem que se readaptar, você refaz o seu caminho, você refaz a sua rota, você refaz o seu planejamento sem perder o foco de onde você quer chegar, da sua meta, e se precisar você replaneja ela também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, foi uma aula mais densa, eu adoro falar de planejamento, você viu que eu falei rápido, falei que tem uma tagarela aqui, quase uma hora e meia, eu acho. Mas é um conteúdo que eu gosto bastante, coloquem suas dúvidas, foi uma verdadeira aula aqui, tá bom? Espero que você goste, e entra lá no canal do Telegram pra pegar todo o material de apoio, material complementar, que vai ser bem legal tê-los lá, a gente tá começando esse projeto agora, mas a gente não tem intenção no longo prazo de ficar pequenos, então eu conto com vocês, tá bom? Compartilha também, vem comigo nessa missão de ajudar as empresas e empreendedores brasileiros a aumentar a taxa de sobrevivência deles, porque a gente merece. A gente tem sonhos grandes, e a gente pode realizá-los, a gente tem recursos internos para isso, e eu espero poder colaborar com vocês, e eu peço também o apoio e o patrocínio desse canal, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula, todas as quartas às quatro e quatro, aqui no YouTube, e quando der, eu transmito um pouquinho lá no Instagram, tá bom? Forte abraço, até lá.